Música Música O que é isso? A opinião? O que é isso? Nossa, o topo dela, não vai ver a minha vida. A gente vai ver que isso. É uma olhada. É uma olhada. O que é isso? O que é isso? É uma olhada. É uma olhada. É uma olhada. Você sabe. É uma olhada. Passar. Vamos lá. 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 Vamos lá.